Olá, você que assiste o meu canal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos a mais um resumo semanal da novela da Cor do Pecado, dos dias 26 a 31 de julho. E como de costume, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse resumo com seus amigos. Segunda-feira, 26 de julho, Sal pede que Paco chame um médico para ajudar Moa, deixando-a furiosa. Otávio diz para Afonso que odeia ele. Bárbara parabeniza Otávio por ter feito o que ela mandou. Kaique afirma para Preta que não pode ajudá-la. Bárbara vê Preta na casa de Kaique. Germana consola Afonso. Paco descobre que Moa corre risco de vida, mas avisa que não vai desistir dela. Thor apresenta sua nova namorada para Edilásia. Tina fica furiosa, pois Dionísio se recusa a contar a Edilásia que estão namorando. Tony combina com Bárbara de dar um susto em Preta, para que ela desista de ficar no Rio e retorne para São Luís. Os capangas de Tony atacam Preta e ameaçam. Afonso vai visitar Raí e eles se divertem juntos. Germana pede para ver Apolo, deixando-o perturbado. Preta revela a Germana que foi atacada e afirma que quer voltar para o Maranhão. Paco pede que Moa o deixe ficar ao seu lado e ela cede. Afonso pergunta a Raí se ele quer ser adotado por ele. Terça-feira, 27 de julho, Preta diz para Afonso que ele não precisa adotar Raí, que já é seu neto. Afonso pede que Preta pense em sua proposta. Sal fica feliz ao ver Paco e Moa juntos. Germana fica radiante ao saber da decisão de Afonso. Bárbara descobre e fica furiosa. Kika briga com Nívia e foge de casa. Nívia pede que Brede traga Kika de volta de qualquer jeito. Germana aconselha Preta a pensar na proposta de Afonso. Verinha faz drama e Ulisses acaba perdoando-a. Sal quer fugir com Kika. Raí confessa para Preta que ama Afonso e ela decide ficar no Rio. Bárbara e Afonso discutem. Moa garante que vai ajudar Sal e Kika. Felipe pede Preta em casamento e lhe dá 24 horas para pensar. Nívia manda policiais revistarem a casa de Moa, mas Kika consegue fugir. Preta concorda em deixar Afonso adotar Raí. Quarta-feira, 28 de julho, Afonso garante à Preta que não se importa se Raí é filho de Paco ou não, pois considera o seu neto de qualquer maneira. Germana admira o que Afonso fez. Paco pede Moa em casamento e ela aceita. Kika sugere a Sal que eles peguem o dinheiro que Moa lhe deu e apostam em um cavalo para tentar multiplicá-lo. Felipe avisa a Germana que sabe que Preta não vai aceitar seu pedido. Raí pede que Preta se case com Felipe. Bárbara se insinua para Kaique que a ignora. Kika escolhe um cavalo que ganha a corrida. Nívia pede que a polícia encontre Kika e Sal. Edilásia descobre que Dionísio está namorando Tina e fica furiosa. Kika e Sal compram um carro. Preta aceita o pedido de casamento de Felipe. Felipe e Preta avisam a Raí que vão se casar. Paco vai comprar uma aliança para Moa. Preta vai ao mesmo shopping para se candidatar a uma vaga de vendedora. Preta vê Paco. Quinta-feira, 29 de julho. Preta vai atrás de Paco. Moa se preocupa ao saber que Sal pretende viajar de carro, pois ele é menor de idade e não tem carteira. Preta se aproxima de Paco e o chama. Paco finge que não a conhece. Diz que ela o está confundindo com outra pessoa e foge. Paco dá aliança a Moa. Tony tenta agarrar Bárbara que consegue se esquivar. Dionísio garante a Edilásia que ama Tina de verdade e que vai fugir de casa se não puder ficar com ela. Edilásia concorda em deixar que Tina more em sua casa. Sal e Kika são parados numa blitz, mas conseguem escapar. Paco revela a Moa que viu Preta, mas garante que está muito mais feliz agora. Preta avisa a Felipe que precisa ter certeza de que o homem que viu não era Paco. Kaique garante a Otávio que um dia a situação deles vai melhorar. Bárbara descobre que Tony é alérgico a inseticida. Para se vingar, ela espalha inseticida pela casa toda, obrigando-o a sair. Preta vai até a casa de Edilásia e encontra Paco almoçando com toda a família e Moa. Sexta-feira, 30 de julho, Preta pede desculpas pela invasão e diz que Apolo é igual ao seu ex-namorado. Edilásia fica nervosa e pede que Preta vá embora. Moa percebe que Paco ficou abalado quando viu Preta. Inventa que está passando mal e vai embora. Raí pergunta a Afonso por que ele não se casa com Germana, deixando os dois sem graça. Felipe perde a paciência ao ouvir Preta falando de Paco. Moa diz que inventou o mal-estar porque percebeu que Paco ainda ama Preta. Paco decide revelar a Moa quem é. Moa garante a Paco que ele só está com ela para esquecer Preta e o manda embora. Sal convence Kika a ligar para casa e dizer que está bem. Kika liga e Nívia pede que a polícia rastreie a ligação. Eduardo descobre que uma tia sua está vindo ao Rio, trazendo um brilhante enorme para pagar uma cirurgia. Elinho percebe que Febrônio incorporou em Cezinha e Tancinha confessa que está apaixonado por ele. Febrônio expulsa Elinho de sua casa. Germana conta para Preta a história dos gêmeos e pede que não fale de Apolo para Afonso. Afonso convida Otávio para passear e ele aceita, contrariando Bárbara. Otávio garante a Afonso que nunca quis ofendê-lo. Moa perdoa Paco. Germana revela para Preta que Apolo é irmão de Paco. Sábado 31 de julho, Germana revela a Preta que Edlásia teve um caso com Afonso e ficou grávida de gêmeos. Paco garante a Moa que não gosta mais de Preta. Germana faz Preta prometer que não vai contar nada a ninguém. Afonso revela a Otávio que adotou Raí e eles dois combinam de ser irmãos. Bárbara ofende Raí e Preta, deixando Afonso furioso. Otávio garante a Bárbara que não contou a verdade para Afonso. Edlásia obriga Belardo, Thor e Dionísio a dormirem em sua cama, para afastá-los de Tina, Roxane e Iris. Os três tentam escapar, mas Edlásia acorda e fica furiosa. Elinho descobre que foi Galdêncio que trouxe Febrônio de volta, porque Tancinha o seduziu. Preta confirma para Felipe que Apolo e Paco são irmãos, mas fica chateado ao saber que ela não pretendia lhe contar. Tia Heloísa se hospeda na casa de Eduardo e Verinha. Moa pede que Paco venha morar com ela. Preta vai novamente falar com Paco. Tchau. 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 Tchau.